O município do Rio de Janeiro vai oferecer 10 pontos de vacinação drive-thru aos idosos. A meta da prefeitura é imunizar todo o grupo acima de 60 anos até o fim de março. A partir de segunda-feira, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na zona norte da cidade, já vai começar a receber o público prioritário da campanha de vacinação. As tendas serão montadas no estacionamento da UERJ. A partir do dia 6, outros nove postos espalhados pela cidade também vão começar a funcionar no mesmo sistema de drive-thru. A gente espera receber vacinas do Instituto Butantan já na próxima semana. Eles têm 4 milhões e 100 mil doses para distribuir para o Brasil. E também vacinas da Fiocruz na terceira quinzena de fevereiro. A gente espera cumprir esse calendário de fevereiro, vacinar todos os idosos acima de 80 anos e, a partir do mês de março, ser todos os idosos da cidade do Rio de Janeiro já vacinados. Hoje, a prefeitura divulgou o novo mapa epidemiológico da cidade, mas sem alterações. Todas as 33 regiões do Rio de Janeiro permanecem com a bandeira laranja, que indica risco alto de contágio. Com isso, segue restrita a lotação de estabelecimentos como shoppings e supermercados e continuam a vigorar a obrigatoriedade de distanciamento entre as mesas de restaurantes e a proibição de consumir alimentos em pé. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, do Democratas, anunciou uma mudança de estratégia em comparação ao início da pandemia. Paes afirmou que se o contágio aumentar e a prefeitura adotar mais medidas restritivas, as escolas vão ser os últimos locais a serem fechados. Vamos inverter essa lógica maluca que se inventou no Brasil, que a gente vai abrindo tudo e a escola fica fechada. A gente já tem uma pandemia que tem trazido a morte de muita gente, a gente não precisa matar uma geração de crianças que não vão conseguir se alfabetizar, que não vão ter o aprendizado adequado, chega. O início das aulas remotas na rede municipal está previsto para o dia 8 de fevereiro e, a partir do dia 24, elas voltam a ser presenciais. Decisão que contraria a vontade do Sindicato dos Profissionais de Educação, que defende o retorno presencial somente após a vacinação dos professores. Até agora, mais de 150 mil pessoas foram imunizadas no estado do Rio, cerca de 125 mil somente na capital. Enquanto a prefeitura estende a vacinação a todos os idosos, o Ministério da Saúde apura o possível desperdício de cerca de 720 doses da Coronavac, no Hospital Federal de Bom Sucesso. Elas estavam armazenadas em um prédio que sofreu uma interrupção de energia no último domingo. Com o desligamento das câmaras de refrigeração, as doses foram mantidas fora da temperatura exigida. O diretor da unidade foi exonerado e a qualidade das vacinas está sendo analisada. A gente tem uma situação que pode acontecer em qualquer campanha de vacina, que é a gente ter algum pico de energia e perder algum tipo de dose. Só que é uma vacina muito cara para a gente, é uma situação gravíssima, isso é lamentável de ter acontecido. Em nota, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro afirmou que determinou a apuração dos fatos assim que tomou conhecimento do desperdício das doses da vacina. Disse ainda que não há previsão para o término da análise dos imunizantes. Disse ainda que não há previsão para o término da vacina.